O relógio marcava 21 horas da noite deste último sábado, dia 17 de julho, quando mais uma morte violenta foi registrada. Dessa vez, o caso foi na zona rural do município de Alto do Rodrigues, mais precisamente no sítio Tabatinga. A vítima, um jovem de apenas 21 anos de idade, que foi identificado como Pedro Henrique Nunes da Silva, também conhecido como Pedrinho. O Pedrinho era vendedor de salgados e, segundo informações da polícia militar, ele estava trafegando em sua motocicleta com a sua esposa e também uma criança. Quando criminosos chegaram, abordaram Pedrinho e solicitaram que a mulher dele e a criança descessem do veículo. Quando assim o fizeram, os disparos de arma de fogo em desfavor do Pedrinho foram efetuados e, naquele momento, o Pedrinho, não resistindo à gravidade dos ferimentos, morreu naquele local. Sendo registrado mais uma morte violenta, mais um crime de homicídio ali em Alto do Rodrigues. Os criminosos, após efetuarem essa execução, fugiram com destino ignorado. A polícia militar foi acionada, isolou o local, assim também como a delegacia de polícia civil e a equipe do ITEP. Segundo informações da delegacia de polícia civil, eles não conseguiram verificar se o Pedrinho, o Pedrinho Henrique, tinha já a passagem pelo sistema prisional, se tinha algum tipo de ilícito, alguma coisa que pudesse motivar essa morte violenta. O que prevaleceu foi a lei do silêncio, ninguém sabia muitas informações sobre a vida do Pedrinho, mas o fato é que esse crime de homicídio foi registrado. A equipe do ITEP fez todo o procedimento de perícia no local de crime e fez a remoção do corpo da vítima até a sede do ITEP, aqui na cidade de Mossoró, onde passou pela necrópsia e depois foi liberado para sepultamento. O Pedrinho, então, que era vendedor de salgados, foi executado por disparos de arma de fogo. A delegacia de polícia civil, responsável por aquela região ali da cidade de Alto do Rodrigues, região do Vale do Açú, vai ter que o bem se elucidar mais essa morte violenta, verificar quais os possíveis motivos para essa execução e também quem são os suspeitos de mais um crime de homicídio ali na região do Vale do Açú, mais precisamente no sítio Tabatinga, na cidade de Alto do Rodrigues.